Oi, pessoal, sou a Adriana Del Ré, do Caderno 2. Hoje eu estou recebendo aqui a Débora Seco, recebendo virtualmente a Débora Seco, para a gente conversar sobre Salve-se Quem Puder, que volta, né, Débora? Volta agora no dia 22. Me fala um pouco dessa retomada, porque vão ser reprisados os capítulos, os capítulos que a gente assistiu ano passado, né? Isso. Antes da interrupção da gravação, então todos os capítulos vão ser exibidos desde o começo e entra a safra inédita da novela, né? Me conta como foi retomar a novela depois de um ano que vocês pararam. Na verdade, a gente parou em março e a gente voltou a gravar em agosto, não, em setembro, finalzinho de agosto eu comecei, voltei a gravar em setembro. Então não foi tanto tempo. Para o ar é que a novela volta com esse intervalo de um ano exato, né? A gente saiu do ar. Verdade, verdade. Foi uma loucura, assim, primeiro porque eu nunca na minha vida imaginei ver uma novela saindo do ar. Lembro que quando a gente passou o carnaval eu ainda brinquei e falei Ah, agora só para quando acabar. E não foi assim, né? Eu tenho 32 anos de TV Globo e nunca imaginei ver uma novela saindo do ar assim. Então eu lembro que quando me deram a notícia, eu estava indo gravar e falaram Não, não precisa vir hoje, a gente vai parar a gravação. A novela vai sair do ar. E eu falei, nossa, para mim foi uma certeza do quão grave era a história do Covid, assim, porque ainda não, a gente ainda não tinha muita informação, né? E para mim era uma coisa grave, mas não tinha noção do quanto importante, né? Seria, muito menos de quantas mortes teríamos, assim, nos nossos piores pesadelos. Acho que imaginávamos isso que está acontecendo. Verdade. E você, eu estava lendo até num material que você disse que... Eu acho que você estava... Você não sabia se você ia conseguir... Como que você ia voltar para fazer a Alexia, né? A personagem de novo, né? Como que você... Como seria... Porque isso é sem precedentes. Você fica meses sem fazer, né? Sem fazer o personagem, sem estar envolvida ali com a equipe, com todo mundo. E como que foi essa sensação de retomá-la depois de meses afastada dela, né? Eu confesso que no início eu não achei que eu fosse conseguir nem saber retomar. Porque eu brinco que os meus personagens são energias que baixam em mim, que vêm para mim. Eu não sei... Não é matemático, sabe? Não é algo que a gente consiga acessar na hora que a gente quer. Meio que uma conjunção de energias e as coisas vão dando certo. Eu sempre brinco... Sempre que eu termino uma grande cena, uma cena muito difícil, eu falo... Meu Deus, não sei como eu consegui fazer. Não sei como eu sei fazer isso. Realmente a gente não tem esse domínio, né? Não é uma profissão que a gente... De exatas, né? A gente realmente não tem esse controle. Então fiquei muito ansiosa, assim, porque nunca tinha vivido essa situação de me despedir de um personagem e depois voltar para fazê-lo e voltar do momento em que paramos, né? Não é tipo uma nova temporada, onde tem uma pausa no meio e todo mundo volta meio com o cabelo diferente. A gente ficou no momento exato que parou, né? Corta aqui e na volta tiveram cenas que eu já tinha gravado, que eu tinha que mudar uma coisa ou outra, que a gente mudou uma fala ou outra. Então a gente usa a cena antiga e entra para falar uma frase nova. E aí eu falo, Jesus, eu estou diferente fisicamente, porque o cabelo cresceu, não sei se engordei ou emagreci durante a pandemia, enfim, mas a gente não somos as mesmas pessoas nem emocionalmente. E, de repente, ter que voltar com essa... Foi muito difícil, mas foi surpreendentemente tranquilo, assim. Quando eu entrei no set, olhei para as pessoas e coloquei figurino, tudo fluiu de forma muito simples e fácil. Também não imaginei que fosse assim, mas também não sei como é que vai ser vendo, se a gente vai ver algum degrauzinho ali, talvez, na aparência. Eu acho que sim, não sei se conseguimos enganar tão bem. E aí a gente fica pensando, assim, as cenas mais românticas, né? Sim. E é muito interessante porque essa é uma novela, pensando nas três protagonistas, elas sempre muito juntas, enfim, naquele núcleo, né? E aí como foi o desafio também disso, dessa proximidade, e também das cenas românticas que vocês tinham, né? Como que foi fazer isso? Tivemos, né? Tivemos. Fizemos muitas cenas românticas. De beijo, essas coisas, né? Então era complexo, né? A gente botava o acrílico embaixo, a gente juntava a mão, tirava a mão, já passava álcool. Era uma dinâmica que deixava tudo muito mais lento, mas era possível fazer do mesmo jeito, né? Para o consumidor final, né? A gente que estava ali fazendo via que não era do mesmo jeito, mas para quem vê, pronto, é do mesmo jeito. A mesma coisa as cenas de romance. São muitos romances, né? Todas as três protagonistas, cada um tem os amores. Então foi muito beijo no vento, muito beijo com acrílico no meio, muito beijo na bolinha de tênis no croma verde para depois inserir as duas imagens. Ah, foi assim! E aí, ou nas cenas que de fato eram necessário o contato, a gente quarentenava. Então ficávamos sete dias num hotel isolados e testávamos de dois em dois dias, e no dia de gravar testávamos de novo, e aí podíamos nos tocar. Então tinham algumas soluções dependendo do grau das cenas, né? Agora, você também na TV aberta, você está no ar também com o Laço de Família, né? Como a Isis, né? E foi uma novela super marcante, e revendo hoje, né? Eu revendo hoje como espectadora, ela fica muito nessa linha mais da vilã, né? Ela faz uma tela que era muito interessante, assim. Acho que tem um momento que as pessoas torceram por ela e aí vibravam com ela, quando ela ficava perseguindo a Camila, mas para defender a irmã, né? A Helena, chamava de Judas, enfim. Tinha até uns momentos mais cômicos, assim. E aí tem um arco, assim, que agora ela parece entrando uma coisa vilã, que ela entrou numa linha mais vilã, porque Camila está doente e ela continua infernizando a Camila de alguma forma. Agora tem contra a irmã. Enfim, me conta como que foi, assim, para você na época e como você vê hoje a personagem? Eu acho que a Iris foi, sem dúvida, o meu primeiro grande presente como atriz, né? Eu era muito jovem e fiz uma grande vilã da novela das oito, na época, que ainda era oito. É. Uma personagem que, de fato, dividiu a opinião popular. Muita gente adorava a Iris, muita gente odiava a Iris, mas, de fato, ela era uma personagem muito importante para a novela. E uma novela do Manuel Carlos, que era, na época, agora parou de escrever, infelizmente, mas era um dos nossos maiores dramaturgos. Então, era de uma responsabilidade para mim de me sentir muito lisonjeada pela confiança, sabe? E foi, sem dúvida, um marco na minha carreira ali. Eu acho que eu virei uma pessoa conhecida pelo Brasil em laços de família. A Iris foi a primeira personagem que fez com que eu não pudesse andar na rua. Eu apanhei no supermercado por conta da Iris. é uma personagem... Jura? Juro. Caramba. A Iris é, de fato, essa personagem de uma novela de muito sucesso que mexeu muito com o brasileiro. A Iris mexia muito com o imaginário das pessoas. As pessoas... É uma época em que a gente conversava com a televisão ainda, em que a gente se indignava com a novela. Então, acho que eu senti o poder da novela, a força que a novela tem para uma carreira ali em laços de família. A Iris foi, sem dúvida, a minha primeira grande personagem com essa importância e uma das maiores até hoje. Eu queria só, antes de terminar, falar do... Eu sei que você está muito ativa em rede social e ligada em BBB, enfim. Até por uma questão que está todo mundo fechado, tendo que fazer... Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que eu gosto do BBB antes de ser moda, gostar do BBB. Antes do BBB... Antes do BBB... Antes do BBB... Eu entrei no BBB, passei uma noite lá no BBB. Eu lembro, sim. Oito. No BBB, oito. Nossa, já faz tudo... Eu realmente gosto muito do programa. Para mim, acaba sendo um exercício de observação do ser humano. Então, me ajuda muito em diversas coisas. O que você percebe de diferença nesse elenco? É interessante, porque existe uma expectativa grande que o elenco fosse alguma coisa parecida com o que foi o ano passado. O ano passado... Acho também que teve aqui... É possível. É muito difícil a gente conseguir escalar um elenco parecido com o outro, porque pessoas não são parecidas. Pessoas são diferentes. Mas acho também incrível como em toda a história do BBB, de todos que eu vi, eu pulei alguns anos, confesso, mas de todos que eu assisti, o quanto os personagens rapidamente se encaixam. Como a dinâmica de várias pessoas dentro de uma casa vira, de fato, eles assumem protótipos. O protótipo da mocinha, o protótipo do vilão, e isso é muito... Em todos aconteceu assim, de todos que eu vi, nenhum foi diferente. Eu gosto muito desse elenco, tenho aí minhas dúvidas quanto a alguns participantes que eu gostava muito e hoje não são mais os meus preferidos, mas ainda acho que eles podem virar. Acho que o BBB é um jogo que vira muito rápido, tudo muda muito rápido. Então, fico aí torcendo para que os meus preferidos não virem os vilões e para que os vilões não virem os mocinhos. Basicamente isso. Os seus preferidos hoje são... Acho que a Juliette é a minha preferida hoje. Acho que a Juliette, além de uma menina que se mostra ali correta, coerente, humana, ela é muito carismática. Gosto muito da Camila, também acho uma pessoa muito coerente, muito correta, não tão carismática quanto a Juliette, por isso que a Juliette assume meu primeiro lugar disparado. Eu tinha um carinho muito grande pelo Gil e pela Sara, apesar de reconhecer ali o que eles se perderam um pouco quando eles viraram para eles próprios os protagonistas da edição e é difícil ali um não julgamento, a gente fica daqui de fora falando, mas julgou errado, é realmente muito difícil não julgar, ainda mais num jogo onde você é conduzido a julgar o tempo inteiro, mas continuo achando eles muito coerentes dentro das escolhas deles e torço muito para que eles se revejam e se recuperem, talvez não para ocupar o posto da Juliette, mas quem sabe em terceiro lugar. A Sara já vejo uma grande... A Sara é mais inteligente emocionalmente do que o Gil, então ela já segura as emoções e já entende que errou e já começa uma caminhada para a mudança, visivelmente. o Gil ainda não, ele é muito descontrolado emocionalmente, então ele é muito levado, mas ele é extremamente carismático.